How many times did you get sick last year? How many times did you get sick last year? Question number 206, A2CFR. E aí, sabe responder? Paulo Almeida, and relax, with 365 questions to find your English level, A2CFR. Rumo ao certificado internacional, pessoal. Vamos lá, vamos até o B2. Segura aí, vamos aqui no A2, aperfeiçoar e terminar a parte do básico, hein, pessoal? Vamos lá, 206. How many times did you get sick last year? Te inspira nos GIFs aqui, pausa, responde, deixa o teu like, pessoal. Deixa o teu like, compartilha, pessoal, com os amigos, ajuda o projeto a crescer. Somos bebês na internet, mas com certeza com a qualidade do material que a gente está dando para vocês e a periodicidade, tudo empacotadinho para que vocês possam criar o hábito durante um ano, pessoal, é formidável. Então, vai valer a pena que você compartilhe, que você ajude uma outra pessoa também, ok? How many times did you get sick last year? Yeah? How many times did you get sick last year? Não estava entendendo? Método bilingue, está aqui, pessoal, a explicação. How many times did you get sick last year? Pergunta no passado, quantidade, how many? E aí? Aqui, ó, 11. Bastou, né, pessoal, ficaram doentes uma vez, já pegou Covid logo. So, I got sick, I got sick only once. I had the Covid, it was hard. Olha aí, pessoal, três verbos. Olha aí a pergunta. How many times did you get sick? Did, o auxiliar did, para o passado, para o I, you, he, she, it, will you, they, para todo mundo, né? E o get sick, olha, o verbo fica normal, get sick, adoecer, né? Get sick. So, when you answer, quando você responde, I got sick only once. I got or get, got. O passado de get é got. I got sick only once. I got sick only once. I had the Covid. Ó, have, had, né? O passado de have é had. I had the Covid, yeah? It was hard. Olha aí, was. I am, you are, his shit is, will you, they are. It is, it was, né? O passado do verbo to be. It was hard. Bacana. É nessa perspectiva que a gente vai rolando aqui. E olha aí, twice, twice. How many times did you get sick last year? I got sick twice. First, I got the flu. Then, I got a cold. Olha aí. I got sick twice. I got sick twice. First, I got the flu. First, I got the flu. Then, I got a cold. Then, I got a cold. After, I got a cold. Peguei um resfriado. So, uma gripe, um resfriado. Tranquilo, é normal. Relativamente normal. Covid, que é barra pesada, né? How many times did you get sick last year? I got sick three times. Olha aí, já teve onze. Olha aí, onze. Twice. E a partir de agora, pessoal, você pode usar o times. Three times, four times, e por aí vai. Tá legal? I got sick three times, Paulo. I got sick three times. But there was no need to go to the hospital. But there was, olha aí, there was, there was no need, no need. So, there was no need to go to the hospital, né? To go to the hospital, né? How many times did you get sick last year? Ó, já veio onze. Twice. Three times. E agora, four times. Olha aí, o cara fica doente muitas vezes, hein? Four times. I need to have a check-up with the doctor, né? Você tá ficando doente muito regularmente, pessoal? Tem algum problema aí, né? Tem algum problema. Então, é bom ir pro médico, né? Four times. I need, or I need to have a check-up, to have a check-up with the doctor. Yeah? I need to have a check-up with the doctor. Very good, very good. Olha aí. Ones. Twice. Three times. Four times. E agora, o próximo, pessoal. Nós temos aí, ó. Never sick. Olha aí. Exercício e uma dieta balanceada é bacana pra ficar saudável, né, pessoal? How many times did you get sick last year? I didn't. I take care of myself. Ó, quem se cuida, né, pessoal? Quem se ama, se cuida. So, I didn't. Ó, não ficou doente, né? I take care of myself. Olha aí. Never sick. I take care of myself. Not a day. Olha o pessoal exercitando aí, né, pessoal? Vida saudável, pegando sol, se alimentando, bebendo bastante dinheiro. Líquidos e água, sucos e tudo mais, né? How many times did you get sick last year? Ah, Paulo. Not a single day. Not a single day. Never sick. Vida saudável aí, graças a Deus. Not a day. Not a single day. A single day é nem um diazinho, né? Nem um dia sequer. Not a single day. Bacana essas expressões, né, pessoal? Legal. E olha os verbos no passado aí, pessoal. I didn't. I didn't. É a resposta curta pra how many times did you get sick? I didn't. I didn't, né? É o do no passado, né, pessoal? Na negativa aqui. I take care of myself. Aqui a pessoa falou da rotina dela. I take care of myself. Por isso que eu não fiquei doente. Ou seja, é uma coisa que eu faço constantemente. I take care of myself. O presente falando sobre a rotina da pessoa, né? I need to have a check-up with the doctor. Ou seja, é uma coisa que ela precisa agora ou no futuro bem próximo. I need. Eu preciso fazer isso. Por isso que os verbos não estão no passado aqui, né? E as demais estão no passado. Olha aí. I got sick. There was no need. There was. Olha aí. I got a cold. I got the flu. I got sick. I got sick. I had COVID. It was hard. Very good. Very good. Muito bacana, né, pessoal? Olha a riqueza aqui do material. E vamos continuar mais um pouquinho? Vamos sair um pouquinho da doença? Bora ver em outras situações aqui, ó. How many times did you travel abroad last year? Bora falar de coisa boa. How many times did you travel abroad last year? Pausou? Respondeu? Beleza. Lembra de compartilhar, pessoal. Manda pra galera. Deixa o teu like. Deixa o teu joinha. Faz os exercícios aqui embaixo, pessoal. E também faz as revisões dos passados que a gente solta de 10 em 10, tá legal? Pra que você possa estar criando o hábito. E aí isso é fazer com que a tua fluência apareça no inglês, tá legal? Tu vai te acostumando com as palavras, com as pronúncias, com os chunks, os aglomerados que a gente usa pra gente se expressar. E aí você cria o hábito. Pronto. A fluência começa a vir de uma forma natural e relax. How many times did you travel abroad last year? Ah, Paulo. I traveled abroad twice last year. I visited Europe and Canada. Ah, tá chique, hein? I traveled abroad twice last year. I visited Europe and Canada. Very good. Very good. So, repeat, guys. I traveled abroad twice last year. Ok, ó. I traveled abroad twice last year. Yeah? I visited, repeat, Europe and Canada. Aham, very nice. Essa é a função do material, tá, pessoal, do vídeo. Você repita, pausa. Às vezes eu vou um pouquinho do dinamismo rápido. Dá uma pausa, volta, manipula aí o vídeo de acordo com a tua necessidade. Ok, pessoal? How many times did you change jobs last year? How many times did you change jobs, né? Nesse mundo globalizado aí, tecnologia, muito trabalho novo aparecendo, trabalhos antigos desaparecendo. Então, as pessoas estão mudando de trabalho, né? Com mais frequência. How many times did you change jobs last year? Just once. I worked in a hospital and now I'm working in a clinic. Olha aí quem trabalha na parte de saúde, né? Pessoal, bem bacana essa resposta. Just once, ó. Just once. Just que é a mesma coisa de only, né? Only once. Just once. Once, ó. Once. I worked in a hospital. I worked in a hospital. And now I'm working, ó. And now, now I'm working in a clinic. I'm working in a clinic. Very nice, very nice. Very good. How many times did you face hard times? Ó. Fez, pessoal. Encarar, né? Fez, encarar. Tempos difíceis, né, pessoal? Hard times. Momentos difíceis. How many times did you face hard times last year? Sei lá, Paulo. Many times. The worst one was when I got fired. Ok? So, repeat, guys. Many times. Many times. The worst one. Olha aí, superlativo de superioridade, né, pessoal? The worst one was when I got fired. Was when I got fired. Olha aí, verb to be, não to be trabalhando aqui, olha. Was when I got. Was and got. Was a verb to be. E got a verb, não to be. To get fired, pessoal, né? Porque alguém tocou fogo e te não. Alguém te demitiu, ó. Que nem na foto aqui, ó. You are fired. Hired é contratado. Fired é demitido. So, repeat, guys. Many times. Many times. The worst one. The worst one. Was when I got fired. Was when I got fired. Muito bacana, pessoal. Olha aí, vocabulário é riquíssimo, pessoal. Aprendendo inglês no contexto natural, bilingue, dinâmica. Para você adulto que está aqui e não tem tempo a perder. Todo dia aqui com vocês, pessoal. Relax, A2CFR, with 306 questions to find your English level. Se encontrou ou não encontrou? Fica com a gente. Que você vai longe. Vamos te levar até o pitiu, até o intermediário. Ok? Bye, bye. See you tomorrow. Estamos aqui todos os dias com você. Vejo você amanhã. Tchau, tchau. Bye, bye.